Este capítulo narra a busca de esposa para Isaac e seu casamento com Rebeca. Eu chamo a sua atenção para a oração do querido servo de Abraão, Eliezer. Observe a sua humildade reverente. Ele não apenas adora a grandeza divina, mas deixando-se completamente fora de consideração. Então, ele suplica de modo especial, pelo favor divino, como um ato de bondade para com o seu mestre. Observe também a sua simplicidade infantil. Ele propõe um teste pelo qual ele possa ser capaz de reconhecer a noiva que Deus escolheu para o filho de seu Senhor. Ao fazê-lo, ele praticamente lança o assunto sobre Deus, pedindo-lhe da maneira clara para apontar a pessoa que ele está buscando. Desta forma, Eliezer exemplifica a regra cristã. Seus pedidos sejam feitos conhecidos a Deus pela oração e súplica. Além disso, observe a resposta imediata. Antes de terminar de falar, Rebeca chegou ao poço e agiu exatamente como Eliezer desejara que a noiva fizesse. Foi uma ilustração impressionante da promessa bíblica. Enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. Quais as características de Rebeca? Bom, quanto à paternidade, era a filha de Betuel. Em relação à condição de pureza, era virgem. No que diz respeito à aparência, era muito bonita. Sobre sua educação, era treinada, ensinada para tarefas domésticas. Agora, observe a bondade de Rebeca. Ela oferece água a Eliezer e também oferece dar água para os animais cansados. E finalmente, quando lhe perguntaram o seu nome, ela com ingenuidade e franqueza diz seu nome, acrescentando em resposta a um pedido de hospedagem, que na casa de Betuel não havia apenas espaço para si e para os camelos, mas, além disso, suntuosa hospitalidade para todos. Tais atos espontâneos de bondade para com um idoso desconhecido revelam um coração sensível. Ela era bela por dentro e por fora. Algumas lições preciosas do relato de hoje. Número um, devemos ser fiéis no cumprimento de nossos compromissos, assim como Eliezer. Número dois, precisamos desenvolver um espírito de oração e de súplica em todas as situações da vida. Número três, Rebeca ilustra muito bem o tipo de noiva que um rapaz deve escolher. Uma senhorita que se distinga pela disposição amável, bondosa e disposição para ajudar. Que Deus abençoe você e a sua família.